Melissa está à beira do penhasco e revela que ouviu a confissão de Hélder. Bruno chega à ilha após seu pai ignorar suas ligações. Fique até o final e saiba de tudo. Resumo de amor na ilha 16 e 21 de setembro. Segunda-feira, 16 de setembro. Bórias e Junho planejam passar um tempo juntos, mas seus planos são arruinados por Bianca. Quando finalmente se encontram secretamente na casa de Junho, o clima romântico é interrompido com a chegada de Bianca. Então, eles decidem ir à antiga fábrica de azeite, o lugar onde se viram pela primeira vez. Enquanto isso, Zeneide está ansiosa para agir antes que Bórias e Junho se reconciliem. Uma mãe da ilha conversa com seu filho, que também liga para Junho. Quando Bórias descobre que o homem foi ver sua filha, ele fica furioso e vai para casa. Mas Junho resolve a situação de sua própria maneira. Ela leva Gil ao hospital, onde ele finalmente confessa sua mentira. Junho descobre, então, que a avó de Bórias já sabia da mentira e ignorou o fato. Quando Bórias confronta Bruno, ele descobre que Zeneide chamou Bruno à ilha para afastar Junho. Juntos, Bórias e Junho confrontam Zeneide e a avó, mas as duas mulheres justificam suas ações. Terça-feira, 17 de setembro, Melissa quer se desculpar, mas Bianca já tem um plano de vingança em mente. Bórias e Junho confrontam Aline e Zeneide, compartilhando o que descobriram. Bórias diz a Junho que já não há mais o que fazer, então eles enviam uma mensagem para todos, pedindo que compareçam ao hotel às 17 horas daquele dia. Quando Gil, Bruno, Zeneide e a avó chegam, são surpreendidos por uma cerimônia de casamento de Junho e Bórias. O veterinário afirma que fará o possível para construir uma família. Enquanto isso, alguém rouba os sapatos vermelhos de grife de Claude. Quarta-feira, 18 de setembro, Bruno pressiona Gil para admitir a derrota. Bianca coloca Melissa em uma posição difícil. Enquanto Bórias e Junho tomam uma decisão precipitada. Claude vai de porta em porta em busca de seus sapatos roubados. Melissa e Helder começam a ser isolados pela comunidade da ilha após Bianca revelar a traição de Helder. Os negócios deles começam a piorar, e o chefe de Melissa pede que ela saia do café. O casal se sente mal com a situação. Melissa tenta fazer as pazes com Helder, mas ele não consegue dizer eu te amo para Bianca. Gil e Bruno, em um momento de descontração, quase se aproximam enquanto bebem juntos. Mais tarde, Bórias e Junho convidam Gil, Bruno, Zeneide e Aline para a mesa de casamento. Gil e Bruno saem imediatamente, mas, durante a cerimônia, Zeneide e Aline causam uma cena e desmaiam. Sendo levadas ao hospital separadamente, ambas pedem para o casal desistir do casamento. Sem saber dos planos um do outro, Bórias e Junho começam a procurar maneiras de suavizar a situação. Quinta-feira, 19 de setembro. Gil conta a Bórias e Junho que o pai de Bruno está forçando-o a ir para Istambul, e o casal tenta ajudá-lo. Junho descobre que sua tia Aline faz o melhor doce da ilha, então vai à cozinha dela em busca da receita. No dia seguinte, ela visita a tia Aline com um grupo de mulheres da ilha, mas a tia a rejeita. As mulheres comparam Junho com suas próprias noivas e alertam Aline. Apesar de ter gostado do esforço de Junho, Aline diz que Bórias não pode deixar a ilha, e que Junho não pode ficar durante o inverno, pedindo que eles se afastem. Enquanto isso, Bórias se encontra com o dono de uma revista interessado em comprar suas fotos para Zeneide. O dono propõe colocar os modelos e designs de Zeneide na capa, em troca de todas as fotos tiradas por Bórias. Ele aceita e fotógrafa Zeneide, mas apesar do gesto, Zeneide diz a Bórias que ele e Junho pertencem a mundos diferentes e pede que eles se separem. Sexta-feira, 20 de setembro, Melissa encontra um novo emprego, enquanto Bórias e Junho tentam amolecer os corações de Aline e Zeneide contando histórias. Contudo, os dois não conseguem ficar indiferentes aos motivos apresentados para que deixem a ilha. No final, eles decidem se separar, mas se beijam uma última vez antes de irem embora. Elder, que testemunha a Melissa perder o emprego e ser abandonada por seu fornecedor, quer ajudá-la, mas ela recusa. Desempregada, Melissa começa a trabalhar no consultório veterinário. Ela e Elder tentam arrombar a porta de Claude separadamente. Claude e Sadiq, preocupados, ligam para Elder. Ao vê-la na beira de um penhasco, Elder confessa seu amor por Melissa. Mas ela não o ouve, pois está com fones de ouvido. Melissa ajuda Bianca a atravessar a rua e diz que Elder a preferiu. Ao ouvir isso, Bianca confronta Elder, que, bêbado, admite sempre ter amado Melissa. Bianca reage furiosa. Enquanto isso, Melissa está novamente à beira do penhasco e revela que ouviu a confissão de Elder. Bruno chega à ilha após seu pai ignorar suas ligações. Ao tentar forçar o filho a entrar no carro, Gil ouve barulhos e percebe o que está acontecendo. Apesar de Bruno afirmar que foi voluntário, Gil não acredita. Ele vai até Boris e Júnior, que, relutantes no início, decidem ajudar. Eles conseguem salvar Bruno antes que ele parta, mas o pai fica furioso. Bruno cuida das feridas de Gil e os dois se aproximam. As palavras de Gil deixam Bruno profundamente tocado. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas estão previstos para entrar nestas respectivas datas.